Passei aqui o cartoque de resistência. É sim, sim. O que posso ajudar? Pronto, eu queria resistência a bebê aqui. Certo, já escolheu o nome pra ela. Eita, eu vinha com o nome na cabeça, mas eu me esqueci. Quer ligar pra sua esposa pra perguntar? Não, não. É porque eu tava pensando em colocar o nome da minha ex nela. Que nome? Amanda. Ixi, vai nessa. Quando tu chegar em casa, tua esposa te dá o de pó, Silvice. Ixi, Mari, então é melhor não botar não, né? É melhor não. O que é que tu acha? De Francisca. Francisca? Ela já nasceu com 50 anos, foi? Hoje em dia, hoje em dia, ninguém bota muito nome de Francisca no menino, não. O que tal generosa? Generosa? Ela tá com a cara de que vai ser mão de vaca se sua menina, viu? Não combina também, não. Não combina. O que se eu botar o nome de uma pessoa famosa? Que nome seria? Fátima de Bernardes, o que é que tu acha? Ixi, Mari, ela é fã da apresentadora. Mas combina não, né? Tinha que ser pobre mesmo, viu? Combinando não, o povo vai dizer que eu tô me amostrando, né? Com certeza, né, rapaz? Escolha um nome que realmente combina com sua filha. Isaura. É, né? E uma homenagem a aquela novela que teve, a escrava Isaura? Então pronto. Tá certo ou não? Tá registrado. Tchau. Tchau.